Falar aqui, tudo 100% com você, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre um padrão para a microservice, está chamado Decompose by Subdomain. Bacana? E ficando até o final a gente vai falar não só sobre o padrão, mas vamos passar por todos os prós, contras e também vamos trazer um exemplo em um diagrama e um pedacinho também de código. Bacana? Então bora lá! Legal, então esse aqui é o nosso mapinha mental, como de costume nosso, vamos falar um pouquinho sobre esse padrão é um padrão muito interessante, pouco conhecido, é verdade, mas é um padrão muito interessante porque qual é a motivação dele, qual é o grande objetivo dele? Esse aqui é um padrão que basicamente é focado em domínios num pensamento de DDD, tá bom? Então ele não vai fazer muito sentido, a gente vai falar sobre isso também quando estivermos fazendo uma aplicação que não usa DDD, tá bom? Que não faz uso de DDD E aí é importante não só fazer uso de DDD, mas fazer uso de DDD direitinho, da forma correta, tá bom? Então, quando que a gente utiliza, qual é a motivação desse padrão? Quando a gente tem um sistema de alta complexidade e que a gente tem microcomponentização ou seja, tem micro serviços, BFFs, APIs e etc, tá bom? E aí faz sentido eu quebrar por domínios e cada domínio vai ter ali os seus subdomínios e cada subdomínio vai ser representado por um micro serviço, beleza? É disso que esse padrão basicamente trata Uma coisa que é importante a gente ter em mente é que neste contexto a gente tem domínios que são aqueles domínios primários, os domínios principais, né? Os domínios de suporte e os domínios genéricos, bacana? Vamos falar um pouquinho sobre pra que serve esse padrão, tá? Então basicamente, este aqui é um padrão que ele nasceu com um objetivo, né? Grande objetivo, na verdade até do DDD esse é um dos grandes objetivos, né? É manter a alta coesão e o baixo acoplamento Acoplamento, a gente tá falando de dependências entre negócios, tudo bem? O Uncle Bob fala bastante disso, ele coloca sempre um motivo para mudar Toda a literatura do Uncle Bob, a gente observa isso, né? Ele fala de motivos para mudar O motivo para mudar acaba sendo uma necessidade funcional, né? E essa necessidade funcional, se eu tenho duas altamente dependentes, eu tenho acoplamento Beleza? Então eu tenho que pensar em desacoplar principalmente a parte funcional Os meus motivos para mudar a minha aplicação, eles têm que ser bem segmentados Isso é um desacoplamento, um baixo acoplamento E a alta coesão, né? É eu ter um único motivo para mudar, de novo, né? Isolado, o acoplamento é dependência E o isolamento é a nossa coesão, né? Tem que fazer sentido Todo aquele contexto de negócio tem que fazer sentido E tem que estar mais solto possível do restante, beleza? Então é para isso que esse padrão basicamente foi concebido Olhando, né? Sob ótica da microcomponentização Que até então a gente tinha isso aqui Voltado para classes, não é? Módulos Então quando a gente criava uma aplicação, por exemplo, usando o DDD A gente tinha os módulos Um módulo ali que representava um contexto Às vezes um projeto inteiro, não é? E aí na sequência nós tínhamos lá dentro Os nossos domínios Aí tinham as entidades, objetos de valor e por aí vai Era segmentado dessa forma Com microcomponentes, microserviços em especial A gente começou a agrupar por serviços Aí a entidade, né? Propriamente dita Ela acabava sendo ali Acaba sendo, né? É um modelo vigente Um microserviço, tá bom? Recomendações de uso Aí é que eu falo para vocês o seguinte Principalmente quando a gente tiver DDD Não faz sentido Toma cuidado com isso Esse é um padrão que não faz sentido aplicar ele Ou achar que está aplicando ele Colocando em um microserviço Beleza? Fazer um microserviço com alta coesão Pensando em domínios, etc Isso aqui não é DDD Não é a aplicação correta do padrão, tá? A aplicação correta do padrão É quando eu tenho vários microserviços E eu organizo eles Para representar pelo menos um domínio Pode ser desse jeito? Uma migração aos pouquinhos? Pode Talvez eu tenha uma aplicação monolítica E a minha estratégia de evolução Seja começar a quebrar em pequenos microserviços Aleatoriamente? Não Por domínios Principalmente se eu trabalhei com DDD direitinho Na minha aplicação como um todo Então eu consigo fazendo esse trabalho Entidade em entidade Do meu domínio Para fazer essa segmentação Beleza? E aí Um outro ponto aqui É que é muito importante a gente ter desenhado isso aqui Os bounded contexts Eles são muito bacana Para a gente conseguir Sair do outro lado Com a segmentação correta Tá? Se a gente não tem isso Percebe? Eu vou acabar fazendo os microserviços Não usando esse padrão Fora dele É um microserviço? Pode ser Mas ele não está seguindo a ideia De segmentação modal Por domínios Tá bom? Outra coisa que eu falo para vocês É o seguinte Considerar BFFs e coreografia Por que isso aqui é importante? Depois eu vou mostrar no diagrama Quando a gente tem Os micro componentes segmentados por domínio Vai haver uma complexidade maior Vai haver uma dependência Entre esses domínios E nesse contexto de dependência É um pouquinho complicado Garantir a manutenção do estado Não só dos dados Que são produzidos Por esses micro componentes Como também A consistência efetivamente Gravei aqui Gravei aqui Está consistente Não está Então tenho Alguns pontos nesse sentido Então trabalhar com reatividade Trabalhar com coreografia E pensar em BFFs Também é importante Por que eu falei aqui De BFFs? Eu falei aqui de BFFs pelo seguinte É normal Acho que 90% das aplicações Tem front-end Pelo menos E nesse contexto Se eu simplesmente utilizo Uma API Ou um micro serviço direto Como o suporte aqui Do meu front-end O que vai acontecer? Fatalmente Eu vou precisar Trazer a complexidade Da orquestração Desses micro serviços Para o meu front Então eu começo a passar Responsabilidades Para o meu front E aí eu tenho que encher De responsabilidades A minha camada De micro serviços Por exemplo Eu vou ter que colocar lá Controle de autorização Né? De De autenticação também Pô, aquele token É válido, não é? Posso colocar isso No API Gateway? Eu posso Mas Percebe? Aí eu já tenho Uma camadinha extra Na frente, né? Eu não estou consumindo Diretamente o meu micro serviço Estou consumindo uma API Que usa o meu micro serviço Aí já é Já tem um bacana aí Já tem um ok Mas ainda assim Quando você trabalha Com o BFF Você deixa mais Submedida para o front Você Ele quase serve, né? O BFF Como uma camada Anticorrupção Para você trazer ali A tratativa Da união Dos meus domínios Para tratar Para aquela interface Então por isso Eu recomendo muito Quando utilizar esse padrão O uso também De BFFs Tá bom? Bem Vamos falar um pouquinho Do link Com a nossa metodologia Quais RA São importantes Para considerarmos Esse padrão aqui Principalmente Mais importante De todos Assim que a gente Tem que ter como vermelho É disponibilidade Tá? Porque é um padrão Que ele Se não for Para ter disponibilidade Micro componentização Já não é a melhor coisa Do mundo, né? Disponibilidade E escalabilidade Tá? Para micro componentes Como um todo Um ou aqui vale Ou seja Eu tenho ou disponibilidade Ou escalabilidade No talo Sendo um dos meus requisitos Mais altos Eu não posso ficar offline De jeito nenhum Né? Ou então, pô Eu preciso escalar Ter mais e mais E mais e mais E mais usuários Essa não é a realidade Da maioria das aplicações Tem muitas que são assim Mas não é a realidade Da maioria, né? A maioria das aplicações Tem um público Um contexto ali Um volume de usuários Bem definido Lógico Se você olhar para a internet Como serviço Que a gente contrata E tal Uber, Waze E por aí vai Aí não, né? E o negócio deles É realmente escalabilidade E disponibilidade Percebe? Para eles Isso faz total sentido Micro componentização Tá? Em especial Esse padrão aqui E aí eu adiciono Que observabilidade E manutenabilidade Também são requisitos Que precisam ser No mínimo amarelos Aqui, tá? Então eu coloquei amarelos Ou vermelhos Tá? Dentro da nossa Metodologia Beleza? Então considera isso Porque Não adianta também Querer aplicar Tanto micro componentização Quanto Esse partner, né? Se a gente não tiver Isso aqui Como requisitos Mais altos A gente vai estar Trazendo uma complexidade Para a nossa aplicação De forma desnecessária Tá bom? E aí a gente tem também Alguns VAs Que é importante Serem considerados Um deles aqui É a configuração Dos times É bacana Que a gente tem Uma senioridade média Ou alta Dá para A gente conseguir Para um time De baixa senioridade Também construir Uma aplicação assim Dá Inclusive a gente Aplica isso aqui Na ARC Né? A nossa consultoria De TI Mas como que a gente Faz isso? Em geral A gente coloca Um framework Na frente O que é um framework? Ah, pô Eu faço Um ORM novo Eu faço Uma ferramenta De log nova E etc Não Eu uso Ferramentas de mercado Mas eu crio É como se fosse Uma camada de abstração Para usar Esses frameworks De mercado Mas eu faço Com que isso Abstraia O uso Desses componentes Para o que está Dentro da minha aplicação Então isso vai fazer Com que eu tenha Uma padronização De tudo que eu estou Aplicando É uma Eu force De certa maneira Meu time A seguir ali Alguns padrões Então as chances De eu ter problemas São reduzidas Mas se eu não fizer isso E simplesmente Querer adotar Esse padrão Né? E pensamento De DDD E tudo mais Com time De baixa Senoridade É muito Mais difícil Beleza? Bom E outra coisa É equipes Grandes Aqui também Não faz muito sentido Você ir Para um modelo Como esse Né? Se os RAs Não estão Atendendo E o seu time É pequeno Tem uma Duas pessoas A microcomponentização Ajuda você A escalar times Né? Se eu tenho um time Pequeno Vai fazer pouco sentido A gente vai ter Poucos ganhos Nesse quesito Tá? Outra coisa Otimização de custos A longo prazo Porque essa parada Custa cara Custa caro, né? Essa parada aqui É cara Tá? A gente precisa Fazer muito bem pensado Eu tenho custo Com infraestrutura Eu tenho custo Com planejamento Eu tenho custo Com desenvolvimento Eu tenho Vários Eu preciso ter ali Service registry Né? Tem que ter também O serviço ali Não só o git Mas também Eu tenho que ter O container register Né? Então tem que ter Repositório de código Repositório de imagens E por aí vai Né? A gente tem muitas coisas Pra serem consideradas Num modelo Como esse aqui Então custa mais caro E aí a otimização De custos Tem que ser pensada A longo prazo Ou seja Eu vou investir Bastante agora Né? Pra com o passar do tempo Minha aplicação Evoluir de uma forma suave Se eu tento Bypassar isso aqui Pra qualquer aplicação Microcomponentização Pra qualquer aplicação Né? Na verdade O custo vai aumentando Exponencialmente Mas no caso da Microcomponentização Amigo Isso aqui Vai pra um patamar Muito elevado Tá? Porque Está mal feito Então eu vou tendo dores Muitas vezes até No tocante A forma de persistência O tipo de persistência Que eu escolhi Ao link das informações Então vai ficando Muito complexo E eu vou tendo um volume Muito grande De informações Fica assim Muito caro Depois manter Tá? Muito caro Então tem que ser Bem feito De partida É comum A gente já está vendo No mercado Né? Não é só a Amazon Prime Não Outras empresas Que estão quebrando a cara Com custos De aplicações Microcomponentizadas Que não foram bem pensadas Tá bom? Então Esse padrão aqui Ele é excelente Pra gente fazer As coisas direitinho Tá? Aplicar a microcomponentização De uma forma correta Bom Quais são os principais Benefícios dela? Melhora a manutenção Ah, pisando Você falou Que Traz mais complexidade É verdade É um dos problemas A gente vai falar disso também Mas só que a manutenção Fica melhor Né? Está mais segmentado Nosso código Eu consigo mexer Em um lugar E não quebrar os outros Não só isso Fica mais organizado Em relação A responsabilidade Das camadas Tá bom? Eu tenho um microserviço Que tem uma responsabilidade Específica Isso me ajuda bastante Outra coisa Melhora a escalabilidade Como a gente já falou Lá nos RAs Melhora mesmo Né? Porque eu consigo escalar Individualmente Aquele conjunto De microserviços Precisa de mais memória Ou precisa ter Mais versões dele Ali rodando Paralelamente Eu melhora a minha escala Tá? Melhora a minha testabilidade Tem outras coisas Tá? Eu trouxe os três Principais benefícios Aqui Melhora Por que que melhora A testabilidade? Uma vez que está segmentado Eu consigo testar De forma individualizada Mocar de forma individualizada Criar até Né? É... Abstrações ali Pra cada cenário Fica muito mais fácil Tá? Então a gente tem Esses grandes benefícios E os principais Contrapontos Que a gente tem Complexidade Né? Que é elevada Como eu falei Imagina Eu tinha isso aqui Tudo em um conjunto De classes Que eu conseguia Debugar aqui Né? Com qualquer IDE Ali Ele ia seguindo Uma sequência Né? E caia de uma classe Pra outra Trazia os dados De um lado Pro outro Então eu consigo até Simular um problema Produtivo facilmente Com carinha desse daqui Pô Imagina simular Em ambiente de desenvolvimento O ambiente produtivo Não dá Né? Fica mais difícil Então eu tenho Complexidades Adicionadas Né? Em alto nível Aí Pra testes Pra Mas como eu falei A testabilidade aumenta Individual Mas em geral Pensando num teste De integração Pensando num fluxo Ponto a ponta Eu tenho uma complexidade Maior Tá bom? Custos Todos eles São mais elevados Mas por que Que os custos São elevados Porque eu preciso De equipes Com mais senioridades Né? Ou equipes Maiores Preciso ter Essas equipes Se falando Né? Eu tenho que ter Ou essa comunicação Muito afiada Né? Muito Certinha ali Fluída Todo mundo Conversando com todo mundo Né? Ou muito bem documentada Senão o que vai acabar acontecendo É que a gente vai ter Grandes problemas Né? De entendimento De responsabilidade Que devia estar aqui Estar lá Então se não tiver Bem desenhado Bem planejado Eu vou ter Problemas Né? É... Então tem que ter aí Um... Muito bem afinadinho ali É... Essa comunicação Beleza? E também A parte de documentação Outra coisa que a gente tem aqui Parte de infraestrutura Vai consumir mais recursos Né? Eu tenho uma micro virtualização Pra rodar Um container Né? Ah, vou rodar Front Trash Beleza? Mas tem também Né? Tem... Tem um mínimo Do mínimo tem E é a mais Que consome memória Que consome processamento E vai tendo, tá? Não depende Isso aumenta a complexidade Aumenta custos De infra De manutenção De evolução Tá? De testes Fica mais complexo É... E o gerenciamento Dos dados Também fica Se você fizer direitinho Né? Fizer corretamente Também fica mais complexo Né? A gente vai trabalhar ali Na parte de trás Com micro databases Isso aumenta a complexidade De... Até de correlacionar Os dados De repente Pra retornar Pro front Beleza? Nós temos aqui Um domínio Produtos Como ele é aqui É... Preenchido Né? Eu tô querendo dizer aqui Que ele é um domínio Primário Tá? Ele é um dos domínios Mais importantes Que eu tenho Que pra minha aplicação Essa aplicação aqui Deixa eu voltar aqui Que eu acabei não passando Por esse carinha A gente tá falando De um comércio eletrônico Tá? Então Qual o problema? Ele precisa suportar Alta escalabilidade E elasticidade Em ocasiões festivas Né? O volume é expressivamente Ali superior Em ocasiões festivas E aí eu tô falando Que eu tenho esses domínios Eu tenho cliente Produtos Pedidos E eu tenho a minha vitrine Tá? E aí eu coloquei Só um subdomínio aqui Que é o gerenciamento De cliente Gerenciamento de produtos E gerenciamento de pedidos Tá? Só coloquei um aqui Pra... Pra ficar fácil No nosso exemplo Então a gente está falando De um comércio Eletrônico Nós temos aqui Os domínios, né? Nós temos o cliente Aqui como um domínio primário Né? A gente tem aqui também O produto como um domínio primário Por isso que ele tá pintadinho Por que que é um domínio primário? Pensa assim É... O meu negócio Ele não sobrevive Sem um cliente Talvez eu possa não ter Outras coisas Mas eu tenho que ter um cliente Pro meu negócio sobreviver Outra coisa que eu tenho que ter Produto Então são os meus dois Principais ingredientes Eu tenho essas duas coisas Aí é a nascente Do meu negócio todo Tá? Daí eu tenho uma outra coisa Que é muito importante No meu comércio eletrônico Que é o pedido Que vai ser feito É um domínio Ele não é o principal Eu preciso ter o cliente Senão eu não tenho pedido Eu tenho que ter o produto Senão eu não tenho pedido Mas o pedido é importante É o que me traz saturamento E eu tenho a vitrine Que é por onde O nosso É... Cliente compra Tá? Então aqui eu poderia até Usar aqui a linguagem Ubiqua, né? E... E colocar aqui o textinho, né? O cliente Acessa a vitrine Né? Da vitrine Ele escolhe um produto Aqui eu tenho a composição direta Né? Indicando que o meu produto É um domínio Que... É usado, né? Pela vitrine Minha vitrine É propriamente dita Praticamente não tem nada, né? Mas ela usa os outros Né? Ela tem um... Ela é um domínio de agregação Aqui entre os domínios, né? E o meu cliente depois disso Ele faz um pedido Né? Eu passo por aqui, ó E faço o pedido Beleza? Aí eu estou falando também Que eu tenho aqui Um bounded context Esse carinha cercadinho aqui, né? Traçadinho Do meu pedido Ele faz uma intersecção com produtos Né? Porque eu preciso de produtos No meu pedido E com cliente Porque eu preciso ter um cliente Pra fazer o meu pedido Então ele passa aqui pelo Pelo nosso vermelhinho E passa aqui pelo amarelinho Então até daria pra dizer Que aqui, ó Aqui está o nosso Share de kernel, né? O nosso núcleo compartilhado Do DDD Tá? Está aqui Todas as coisas que são Compartilhadas entre os nossos Principais domínios Estão aqui Tá? Ficaria até melhor Se eu tivesse colocado Esse domínio aqui pra baixo Mas beleza Ele também tem o contexto dele Que faz uma intersecção Com produto E com cliente, né? Um cliente que vai escolher Um produto na vitrine E na minha vitrine Eu preciso ter um produto Não tem nada a ver Com pedido Né? O pedido pode até Nascer daqui Mas eu estou fazendo O link aqui Do meu cliente Não necessariamente Veio da minha vitrine Tá? Aqui eu poderia ter Talvez carrinho Algumas outras coisas Linkadas a ela Bom Aí Eu quis detalhar um pouquinho Pra mostrar O padrão Propriamente dito Né? Que a gente tem aqui Dois microserviços O legal do MDL Que ele deixa a gente Fazer isso, né? A bolinha aqui É o core Então eu tenho Dois microserviços Cada microserviço aqui Representa um subdomínio Beleza Esse aqui é o nosso primário É o cliente É o mesmo, cara É o mesmo, tá? Só que eu estou falando Que aqui eu tenho Um microserviço Que representa O meu cliente Como um todo E eu tenho outro Que representa O gerenciamento Do meu cliente São coisas diferentes, tá? São microserviços diferentes Lembra do que eu estou falando aqui Alta coesão Baixo acoplamento Isso não quer dizer Que eu teria Um microserviço Pro insert Um pro update E um pro delete Não Eles seriam Eu teria aqui Por exemplo Um de manutenção Que é o gerenciamento Do meu cliente Tudo que eu preciso fazer Com o meu cliente Está aqui Beleza? Então é Isso aqui É a aplicação Do nosso padrão Então aqui em cima Eu tenho os dados Do meu cliente Tem uma entidade Do meu cliente Com um construtor Que monta ele Poderia ter Algumas coisas adicionais Aqui No tocante A validação De idade Várias validações Aqui, tá? Do meu cliente Eu poderia ter aqui dentro Desse domínio aqui E nesse domínio aqui Eu tenho A propriamente dito, né? A questão aqui De adicionar um cliente De retornar, né? Fazer a seleção De um cliente Ou de remover um cliente Então são Microserviços Distintos Tá bom? Eu tenho um microserviço Para cada coisa aqui E cada um deles Com uma responsabilidade Diferente Esse aqui Representa o meu domínio Como um todo Para a validação Do meu domínio Tá? E poderiam ter Várias regras De negócio aqui No tocante A validação Do meu domínio Como um todo Mas ele não é Da manutenção Do meu domínio Para fazer A manutenção dele Eu tenho A parte É um subdomínio Um pedacinho Do meu domínio Que faz a parte Do gerenciamento dele Tá bom? Então vai ser comum Eu ter uma série De microserviços Aqui Que vão representar Os meus subdomínios Do meu cliente Tá bom? E isso logicamente Para todos os outros Eu não fiz isso Senão ia ficar gigante Mas essa é a ideia Por trás desse padrão Então eu vou tendo Para cada subdomínio Uma classe E um microserviço Que o represente Tá? Que vai fazer o papel dele Beleza? Então dessa forma Qual é a dor Que a gente tem aqui? Aí eu já Vamos para um outro ponto Imagina o seguinte Aqui Deixa eu desselecionar O carinha Imagina que cada um Desses caras aqui Vão ter vários Microserviços E eu vou precisar Fazer o que? Com que eles se falem Né? Que haja uma comunicação Aqui Entre por exemplo As validações Do meu cliente E o gerenciamento Do meu cliente É... Talvez a A tramitação Do dado De um cliente Aqui para gerar um pedido Virar um pedido Eu vou ter um outro Domínio aqui Eu tenho que ter Um carinha na frente Que no DDD Ele é a camada De aplicação Né? Que vai fazer Essa orquestração De chamar um domínio Chamar o outro Viu? A resposta desse Chamar o outro Né? E aí aqui Deixa eu brincar Um pouquinho com Com o desenho Aqui Aqui é legal A gente ter o que? BFF Principalmente se for Estiver falando De telas Né? Essa camada Ela vai chamar Né? Esses microserviços E aqui Eu falo mais Para vocês Tá? Nem precisaria Ser HTTPS Aqui ó A gente poderia Trabalhar com HTTP Que é muito mais rápido Não é encriptado Né? Mas daqui Para a nossa Camada de front Que vai estar Rodando lá No nosso No nosso client site Aqui eu preciso Ser HTTPS Mas aqui não Aqui poderia ser HTTP Mas percebe Eu tenho que ter Um carinha aqui Para fazer Essa orquestração Toda Chamei esse cara Obtive os dados Dele Legal Agora eu vou Obter os dados Do produto também Legal Agora eu vou fazer O pedido Legal Agora eu volto aqui Para decrementar Do estoque Talvez eu tenha Um outro serviço De estoque Então o meu BFF aqui Vai fazer a Orquestração E eu recomendo Fortemente Tá? Que você Considere Aqui a coreografia E aí sim Ter uma fila Para colocar Aqui dentro Deixar esses Microserviços Aqui talvez Até com um Protocolo Mais rápido Tipo binário Assinando a fila Ali para fazer Esse trabalho Porque daí Você realmente Tem um isolamento Muito forte Deles ali E a garantia Que cada um Tá fazendo Literalmente O que ele Deveria fazer E esse carinha Aqui ele é Só a nascente Ele joga Na fila E espera Todo o processamento Dos microserviços Que cada um Sabe o que tem Que fazer Pegar da fila Processar Devolver E com o resultado Final Esse cara Devolve Para o front-end Ó Sucesso O pedido Foi feito Tá? Então Isso acaba sendo Bacana para o modelo Para esse padrão Aqui Tudo bem? Então assim Gente Reforçando Nós estamos Falando Nesse caso Desse padrão De que nós De que nós temos Microserviços Por subdomínio Tá bom? Então eu vou ter Um microserviço Para representar Cada subdomínio Um universo De microserviços Representando Um domínio É disso que esse padrão Fala E por isso É importantíssimo Aplicarmos o DDD E termos aqui Por exemplo Os bounded context Bounded context Bem definidos Né? Bem organizados aqui Para a gente conseguir Não só Criar corretamente O serviço Segmentar corretamente Os serviços Como também Planejar aqui Esse fluxo De comunicação Tá? Tá vendo? Isso aqui Não é uma coisa Que dá para a gente Fazer a esmo Tem uma complexidade Aqui por trás Tem uma coreografia Que a gente vai precisar fazer Ou uma orquestração Né? Aumentou a complexidade Da nossa aplicação Então precisa ser pensado A gente Aqueles pontos Positivos e negativos Que a gente falou lá Tem que ser considerados Tá bom? E aqui Esse conteúdo fez sentido Para você? Caso positivo Não esquece de deixar Um like para a gente E eu vou ficando por aqui Um super abraço Até a próxima